Olá turminha que acompanha o nosso canal, mais uma vez aqui a nossa telinha se abre para estar mostrando para vocês mais um lugar aqui na região de Guarulhos e também para estar desejando a cada um de vocês um final de ano próspero que 2023 seja um ano de prosperidade a cada um de vocês, a sua família desejo aqui o meu muito obrigado em nome do canal Impacto Brasil me leva um 2023 para cada um de vocês que acompanham meu muito obrigado a você inscrito também no nosso canal, aqueles que nos prestigiam o meu muito obrigado em nome do canal e da família Impacto Brasil me leva aqui desse local aqui muito bacana aqui na região central de Guarulhos a gente vai estar mostrando um pouco nesta região esse vídeo aí é para estar agradecendo a cada um de vocês nesse último dia do ano aí de 2022 e também deixando aqui o convite para vocês que possam nos acompanhar em mais um ano que está chegando aqui o meu muito obrigado a cada um inscrito, fiquem todos com Deus, um feliz 2023 a cada um de vocês e vamos para mais um vídeo deste local vou acrescentar mais um pouquinho e aí 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 Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Obrigado.